MENINO GATU B.J. Masks são os B.J. Masks Os heróis de pijama são B.J. Masks Quem quer que tenha feito isso Terá que se explicar Os B.J. Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A.M.A. A.M.A. Sitorna Coroito O.G. O.G. O que é aquilo? Uma pedra? Vejam, está em zigue-zague e ela virou a esquina Isso não é uma pedra comum Vamos, precisamos parar aquela coisa antes que ela destruiu a cidade inteira Para o felino móvel Quem acertou isso? Isso é super forte Super muscula de lagarto Esperem, o que foi isso? Super ouvido gigante Ali Na pedra Para trás, eu cuido disso Bom, é assim que se faz uma entrada No estilo Tom Tatu Impressionante, hã? Quem é você? Eu sou o Tom Tatu O mais novo herói da cidade Ele é só uma criança Como a gente Uma criança muito, muito, muito grande O que ele quer dizer com o mais novo herói da cidade? Ops Falha minha Ainda estou me acostumando com os meus novos poderes incríveis Por isso fez todo esse estrago? É, desculpem por isso É o meu novo movimento registrado Eu o chamo de Trovão Rolante No estilo Tom Tatu Ainda estou trabalhando nele Oi, Tom Tatu Eu sou a Corujita Esse é o lagartixe E aquele é o menino gato Nós somos os PJ Masks Eu não queria apertar forte demais Mas acontece que eu sou incrivelmente forte Eu te entendo Eu também sou super forte Eu tenho certeza que é, amiguinho lagarto Ei, talvez pudéssemos ser super amigos Talvez Eu acho Ser um novo herói daqui Eu gosto disso É, quanto a isso Nós meio que somos os heróis por aqui Mas sempre tem espaço para um outro mocinho Ótimo Porque eu já estou preparado para começar Vejam só isso Trovão Rolante No estilo Tom Tatu Olha, amiga Olha, amiga Isso não é tão difícil É sim Socorro Aqui em cima Nos ajudem, PJ Masks Ninja Noturno? O que aconteceu? Eu aconteci Foi isso Eu não fiz nada É sério A gente estava no parque treinando uma pirâmide ninja Quando o chão começou a tremer Uma pedra veio rolando e derrubou a gente E... E nós acidentalmente derrubamos uma lata de lixo Espere Só isso? Não Tinha lixo por todo lado Ninguém faz sujeira no meu turno Foi um acidente E antes que pudéssemos limpar esse tamanduá veio e... Sou um tatu Ah, tanto faz E nos prendeu aqui Isso é verdade? Pode apostar A justiça foi feita No estilo Tom Tatu Ai, eu acho que vão pensar antes de sujar alguma coisa daqui para frente Ah, eu não acredito que estou defendendo Ninja Noturno Sabe, você não pode simplesmente sair enrolando as pessoas nas coisas Mas sujaram tudo Foi um acidente que você causou rolando até eles No estilo Tom Tatu É, eu não tinha pensado nisso Eu acho que ele não sabe como ser um herói Ele diz que faz pouco tempo que tem os poderes Talvez precise de ajuda Podemos mostrar como ser um herói O que vocês estão cochichando? Bem, achamos que você poderia ser um herói incrível Eu sabia E nós queremos te ajudar Eu... Não entendi Bem, quando você tem superpoderes Você tem que saber usá-los da melhor forma, na melhor hora Veja, Tom Tatu Foi necessário muito tempo para aprendermos a ser heróis Ah, já entendi Estão dizendo que eu não sou tão bom quanto vocês Não Estamos dizendo que todos temos que começar de algum lugar Talvez possamos te ajudar a controlar os seus poderes E fazer a coisa certa Ei, e Jason Que tal uma ajudinha? Eu ajudo Primeiro, vocês dizem que eu não sou tão bom quanto vocês E agora querem soltar os caras maus que eu peguei? Nem pensar Eu sou herói aqui E eu digo quando é para soltá-los Mas Eles não fizeram nada de errado Ah Um verdadeiro herói não puniria alguém Que não tivesse feito nada Está dizendo que eu não sou um herói de verdade? Não gostei disso Não gostei nada disso O que está fazendo? Eu vou mostrar que posso ser um herói Derrubando todos vocês Ah Isso parece uma coisa que um vilão diria Calma, Lagartixo Ele é só uma criança grande Ele não sabe o que está fazendo Ainda Precisamos detê-lo agora Vou fazer ele me seguir Lagartixo, acha que consegue fazê-lo parar de rolar? Corujita Você o prende com suas penas de coruja Então, talvez possamos fazê-lo pensar melhor Tom Tatu Venha me pegar se puder Eu vou te pegar Eu estou aqui Vamos, parece uma lesma Eu pensei que ia nos mostrar como rolar Eu vou te mostrar Eu não teria tanta certeza, grandalhão Super-mustu-de-lagarto Eu assumo daqui Penas de coruja Pegamos ele Muito bem, pessoal Ele é super-forte Tem uma armadura e pode cavar túneis Ainda acham que não sou bom o suficiente? Em breve eu serei o único herói da cidade O que foi isso? É o meu tatu remoto registrado No estilo Tom Tatu Uau, ele é forte Já estão cansados, PJ Masks Agora é a nossa vez Boa sorte me parando Muito bem, você quem pediu Vamos mostrar ao nosso amigo como é estar no controle dos seus poderes Corujita Dentro da sala de coruja Ei O que está acontecendo? O que você está fazendo? Eu estou te mostrando como eu uso os meus poderes Lagartixo Super-mustu-de-lagarto Uau, 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 uau Ai, eu estou tonto Ei, aonde ele foi? Eu estou bem aqui Como vocês aprenderam a fazer tudo isso? Treinando Sabe, todos temos poderes diferentes Então aprendemos como usá-los da melhor maneira possível É só continuar treinando Porque com a prática você consegue o controle Eu devo admitir, aquilo foi incrível Ai, talvez eu tenha uma coisa ou duas para aprender Ficaríamos felizes em ajudar, Grandão Obrigado Mas agora eu tenho que cuidar de uma coisa Já estava na hora Vamos, ninjalinos Vamos embora daqui Eu já tive a minha cota desse comedor de formigas por esta noite Pronto Acho que essa foi a última bagunça que eu fiz Vejo vocês por aí, PJ Masks Acho que ele nos entendeu Eu espero que sim Eu não gostaria que ele fosse um dos caras maus PJ Masks, pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvou! Parece que não foi a última vez que vimos o Tom Tatu Menino Cato Menino Cato Furosita No Cartichão Vamos lá! A noite sai E o dia fica bem As cheias e fortes O mal vão vencer PJ Masks São os PJ Masks Os heróis de pijamação Hora acertar Para o crime Derrotar Não sei como rimar PJ Masks São os PJ Masks Os heróis de pijamação PJ Masks Preso no meu grude grudento De novo Vocês vão ver PJ Masks A montanha do mistério é minha Esse ninja noturno Ele não entende Este lugar aqui é para todos Isso que é bom numa montanha É grande o suficiente para compartilharmos E ela é linda Respire esse ar Sinta essa magia misteriosa Talvez ela esteja me dando um pouco de poder extra também Você acha? Eu andei lendo sobre artes marciais Se quiser ser um mestre precisa ser calmo e tranquilo Visitar uma montanha mágica até que poderia ajudar com isso Até a próxima montanha do mistério Montanha do mistério? Eu ouvi os mini ninjas falando sobre isso também Uma montanha seria perfeita para a diversão dos lobinhos Podemos acampar, torrar marshmallows Eu gosto dos rosas Ah, pessoal? Vai ser a montanha lobinho Toda nossa Só para lobinhos Como as crianças de pijama atravessaram isso? Acho que temos que estar de pijama para conseguir Nem pensar Eu não uso pijama Você não pode me obrigar Pelos para sempre Só precisamos de um plano bem inteligente Que tal um plano comum? Meditação O mestre Feng escreveu um livro inteiro sobre isso Você senta em silêncio e respira Perfeito para a montanha Ou para uma biblioteca calma e silenciosa Os livros de artes marciais Tem livros por toda parte E grudigrudento também E pegados Parece que temos um problema com lobinhos e ninjas Os PJ Masks já vão chegar É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A mãe se torna A mãe se torna Corozita O Greg se torna Lagartiste O Kono se torna Menino Kato Os P.J. M.A.S. Ei, P.J. Robô, consegue descobrir onde os ninjas estão? Ninjas presos na árvore? Para o felino móvel! O que aconteceu? Aqueles polguentos peludos cercaram a gente com o ataque da Alcateia. Roubaram o meu pergaminho da Montanha do Mistédio. Os lobinhos querem ir à montanha? Isso não me parece muito bom. Mas dissemos que todos podiam compartilhar. Quem sabe eles só queiram ver a linda paisagem. Pessoal, vocês fizeram um movimento certo? É claro! Você que correu errado! Corra de novo, mais rápido! Para! Para trás! Não podem nos impedir! Quem disse que impediríamos? Se quiserem ir à montanha, tudo bem. Só não façam nada de ruim. O quê? É ao contrário. Aí está! Agora lembrem-se, a Montanha do Mistério é para todos. Não! Só se estiverem na nossa Alcateia! É Montanha Lobinho agora! Eu primeiro! Não! Eu! Eu também! Acho que eles não entenderam a parte do... para todo mundo. Nem pensar! A montanha é minha! Minha! Serpentes rastejantes! Supermúculo reabastou! Espelotacular! Espelotacular! É o covil perfeito! Eu quero a cama de cima! Quero dizer, a pedra de cima! Vamos montar nossa base aqui e parar qualquer um que queira subir! Colocar pegadas por todo lugar! Vamos assustá-los com nossas marcas territoriais! Ai! É só uivar para eles! Ai, puxa! É um outro lobinho! Um grande mau! Pessoal, é só um eco! É um nome engraçado para um grande lobinho mau! Não! Um eco é quando você faz um barulho e ele volta! Eu li isso em um... ah... como se chama? Ah! Lembrei! Um livro! Espelotacular! Caverna Falante! Caverna Oivante! Ha! Uuuu! Ha! Já chega! Saiam da minha montanha agora! Você terá que nos expulsar! Ora, quem diria? Você me deu uma boa ideia! Dedos Ninja! Uuuu! Muito bem! Já chega! Parem com isso! Vocês não nos ouviram? A montanha é para compartilhar! Em vez de lutarem, deveriam aproveitar a montanha juntos. Os ninjas sabem tudo sobre ela. Podem mostrar a vocês. Chega de vocês, benfeitores. Dedos ninja! Vou aprender a lição por pisarem na montanha dos ninjas. O quê? Montanha Lobinho, você quis dizer. Segui-los? Batalhar contra eles e derrotá-los brilhantemente? Com certeza. E pensando bem, em vez de lutarem, vocês deveriam estar aproveitando a montanha juntos. Sigam aqueles lobinhos. Está quase. Isso sim é um covil. Está trancado. Não se preocupe, eu não faria você entrar lá de novo. Ah, oi, meus amigos peludinhos. Afastem-se. Esse lugar é nosso. É claro. Todos sabem disso. Isso tudo é a montanha Lobinho agora. Mas seria uma honra transmitir o meu conhecimento sobre como entrar neste palácio lobinho. Não. Nós cuidamos disso. Ah, mas seria tão mais rápido desse jeito. Mal posso esperar para ver as feras peludas tão magníficas no palácio que elas merecem. Ah, espelotacular. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Isso. Ele vai me embolir. Trabalhem como uma alcateia. Vamos. Ah, ah, ah. Se não são os pestinhas de pijama, obrigado pelo plano. Que plano? Compartilhar a montanha com os lobinhos. Ah, ah, ah. Mas isso será difícil se não virmos os lobinhos de novo. Vamos, força lobo total. Vamos te pegar por isso. Hip, hip. Dedos ninja poder dobrado. Eu quero essa montanha livre de pelos. A montanha que era tão tranquila, agora é só oifos e ninjas voadores. Mas o que é isso? Eu não sei. Essa montanha é bem misteriosa. Não gostei. No minuto eu estou vencendo uma batalha contra os lobinhos e de repente... Pare aqui, o lagartiz. É grande, rápida e perigante demais. O grande lobinho mal. Já vão tarde, lobinhos. E assim que eu me livrar de vocês, pedis irritantes, ela enfim será a montanha dos ninjas. Ah, e quanta pedra gigante seguindo a gente? Aquilo foram os lobinhos. Todo esse uipo fez ela se soltar. Foi você também. Essa briga toda fez a montanha inteira tremer. Talvez tenham deixado a montanha brava. Por isso a pedra foi liberada. Brava? Corram, ninjalinos! Corram! Marvin! Os seus ninjalinos têm nomes? Eu não uso normalmente, eu... O que foi que eu fiz? Vamos, ninja noturno. É hora de ser um herói. Vamos fazer isso juntos. Dedos ninja, vamos! Tem que usar a data de coruja. Super velocidade de gato ao resgate. Super músculo de lagarto. Nós conseguimos. Dedos ninja... E os poderes PJ. Desculpe pela briga, montanha. Não se preocupem. Eles voltaram para a cidade. Eles não entenderam nada do que se trata a montanha do mistério. Não, não entenderam. Bom trabalho, PJ Masks. Você também se saiu bem, ninja noturno. Por essa eu não esperava. PJs e ninjas trabalhando juntos. A montanha é mesmo um lugar mágico. Claro que é. Parece que estamos todos compartilhando a montanha. PJ Masks, pela vitória, comemoramos. Porque durante a noite o dia salvamos!